Manolos, beleza? Aqui quem fala é o Joe do CPA Gameplay, bem-vindo a mais um unboxing, quanto unboxing seguidos aqui no canal, né? Mas é, é lançamento, é unboxing um dia atrás do outro, mas logo a gente vai começar até as batalhas aí, é por isso que a gente conta com seus comentários sempre aqui no canal, valeu? Hoje a gente vai abrir o Random Layer, a primeira caixinha de Random Layer Volume 3, tá bom? Ele é um B152 e é o original da Takara Tomy, ele tem detalhe de todos os combos que vai vir, ok? Ele vai vir com 4 gatinho chip, 4 pesos e 4 bases, todas aleatórios, como assim, Joe? Esse é o novo sistema inovado da Takara Tomy, você, ele vai vir totalmente aleatório, você pode tirar esse gatinho chip com esse peso, com essa base, ou esse gatinho chip com esse peso, com essa base, ou esse gatinho chip com esse peso, com essa base, entendeu? Aleatório, nunca vai vir igual, se você, eu acho que pra conseguir, olha, a gente tem 5 caixinhas pra abrir, vamos ver se algum vai vir, vai vir repetido. Bom, e vamos lá, é isso, tá bom? Não tem mais o que mostrar, aqui a gente tem o prêmio, que é o Knockout Odin Gen, tá bom? É o gatinho chip Odin, é o peso Gen e é a base Knockout, ok? É isso aí, esse é o prêmio, esse são as peças que a gente precisa tirar pra montar o prêmio, cara, que difícil. Bom, vamos lá, aqui tem detalhes descrito de cada base, né? Outro gatinho chip que eu quero muito é o Hildora, que eu não tenho, beleza? Vamos lá, vamos abrir aqui, ó, eu já mostrei pra vocês como da outra vez, quando eu fiz o pre-unboxing, que todas as caixinhas vão vir igual, tá ok? Quando você retirar essa parte aqui, todos, todas as caixinhas vão vir com os mesmos adesivos, beleza? Vai vir escrito aqui, ó, Random Layer Volume 3, com os adesivos de todas as bases e de todos os gatinho chip, beleza? Todos, todos, todos vão vir igual, isso quer dizer o quê? Que você vai ficar com o adesivo sobrando na sua mão, meu amigo? É isso aí, e vamos lá, a gente já fez a primeira parte que foi abrir aqui, agora vamos abrir o resto, eu não vou pausar o vídeo hoje, beleza? Eu vou diretão aqui com vocês, pra gente já saber, porque eu tô muito curioso pra ver o que que a gente vai tirar, mano. Vamos lá, eu vou abrir tudo aqui, valeu? Temos uma espuminha aqui, que não quer dizer que não veio nada, não veio nada dentro dessa... Não, não veio nada, não veio nada mesmo, só pra ter certeza, tá ligado? Eu tenho medo, mano, de jogar alguma coisa fora. Aqui veio o manual de instrução, onde colar os adesivos, né, e tal. Vamos lá, caixinha de lado, vamos ver o que que veio aqui, mano. Vamos ver o que que veio logo de cara pra gente aqui. Qual foi o random layer que a gente tirou? Uou, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Uou! Cara! Desculpa aí, mas não veio nenhum papelzinho aqui, né, mano? Deixa eu ver as cores. Ok, calma aí, porque parece que eu tô vendo algo gold aqui, mano. Parece que eu tô vendo algo gold aqui, entendeu? Mas eu acho que não, mano. Calma aí, eu não tô enrolando pra dar 10 minutos, não, mano. É que eu só preciso ter certeza mesmo de que não veio nada, tá ligado? A mais, mano. É, não veio nada, não. Então não é gold, não. Eu pensei que era uma base gold turbo, tá ligado? Mas eu acho que não é, não. É só impressão. É só impressão minha. Só impressão, impressão, impressão ou não. Lá vamos nós abrir as coisas aqui. Cara, eu não gosto desse papel azul. Eu não gosto dele. Eu não gosto. Ele é muito ruim. Cara, é a base verde. Vamos ver o que que a gente tirou aqui, né, meu? Vamos ver, vamos ver aqui, Manolos. Ok. Vamos lá. Vamos tirar aqui. Cara, tiramos... O que que veio aqui, Manolos? Vamos lá, vamos desmontar que... Desmontado é mais bonitinho de ver também, né? Vou tirar as coisas daqui, tá bom? Vamos lá. A gente tem essa base. A gente tem esse gatinho com tip, essa base e esse peso. O peso é zen. A gente já conhece, que é o peso zen, beleza? A gente tem essa base, que é qual, mano? Eu conheço essa base, só que eu esqueci o nome dela, tá ligado? É o... Pegasus, mano. É, a base Pegasus, né, véi? Olha, eu acho que é a base Pegasus, né, mano? Ô, Hildura. Eu não sei qual base que é essa mais, mano. Já me esqueci já, agora. Eu acho que é a base Pegasus, né, Manolo? Base Pegasus... Eu acho que é a base Pegasus. Ô, Hildura. É a... É a base Hildura? A gente não tem, cara, a base Hildura. Não, o gatinho com tip é... Ah, não. É a base Venom, mano. Desculpa, eu sabia que eu tava, tipo... Ó, eu tô olhando o gatinho com tip, eu tô achando que é a base, tá ligado? Mas a base tá aqui embaixo, aqui, ó. É a base Venom, mano. Eu sabia que eu tava reconhecendo ela, mano. A base Venom verde e a gente tem o... O Pegasus aqui, ó. Caramba, então nós tiramos o Venom Pegasus Zen. Foi isso que a gente tirou, cara. Ó, vamos ver aqui, então, que bonitinho, ó. O Pegasus na versão azul. Cara, eu tô com vontade de abrir os outros já tudo agora, mas não dá, tá ligado? Eu não tô com tempo, mano. Tá muito guiri-guiri o horário aqui. Eu tenho mais cinco minutos pra terminar esse vídeo. Olha só. Versão do Pegasus. Gatinho com tip, Pegasus azul. Lindo demais. Lindo, lindo, lindo. O Zen a gente já conhece, né, mano? Não precisa nem mostrar pra vocês. Tá bonitão aí. E a base Venom verde. Olha só que show, mano. Base Venom verde, mano. Venom, Venom, verde. Show, né? Vamos colar os adesivos? Colar os adesivos e já era. Ok, colamos os adesivos e olha só. Esses adesivos vai ficar fazendo feira aqui, tá ligado? Não vai servir pra nada, mano. Simplesmente vai acumular, acumular, acumular. Mas é isso aí. Vamos lá, ó. Colamos os adesivos aqui, ó. Na base, no gatinho tipo Pegasus. Cara, ficou bem bonito, é bem bonito. Vamos ver ele montado aqui, já que a gente já colou tudo aqui, ó. Ah, eu esqueci de colar as estrelinhas aqui, né? Depois eu colo aqui na base. Olha só, gatinho! Cara, essa é a base Venom Pegasus Zen. Cara, eu tô bem feliz, né? Tá bom, é o primeiro. Eu tô, na verdade, eu fiquei com... Enquanto eu tava colando aqui os adesivos, eu fiquei pensando em fazer dois unboxing de uma vez. O que vocês acham? O próximo unboxing de Random Layer, fazer dois de uma vez ao invés de um só. Aí fica com vocês aí no comentário, beleza? Vocês veem o que vocês acham. Se vocês aprovar, beleza. A gente vai fazendo... Tem mais quatro caixinhas, daí vai dar certinho. Mais dois unboxing, mais dois dias de unboxing do Random Layer Collection. A gente faz duas caixinhas, beleza? Deixem aí no comentário. Essa é a base Venom. Gatinho Tip Pegasus Zen. É isso aí, cara. Vamos ver o efeito visual dele agora, rapidinho. Vamos fazer a montagem dele com o Bullet mesmo. Falou? Vamos lá. Gostinho. Olha. Bonitinho, hein? Ah, bem bonito, mano. Gostei, velho. Ficou bonito esse verde com azul, né? Da hora, velho. Bonito, bonito, bonito. Bonito mesmo. Ah, vamos pôr ele pra batalhar contra o Gênesis, então. Vamos lá? Gol. Gol. Tá bom. Eu jogo ele agora. O Gênesis vai entrar em ação. Olha o motor do Gênesis entrando em ação, gente. Ó, você viu? Acendeu, ó. Ele começou a entrar. Louco, né? Louco demais, né, velho? Vamos jogar o Gênesis na frente. Eu vou jogar bem devagarzinho. Vocês vão ver o motor dele entrando em ação, tá ligado? É muito engraçado, velho. Vou jogar bem devagarzinho, ó. Gol. Olha o motor dele entrando em ação. Quando o motor dele entra em ação, ó. Olha lá. Olha lá. Gol. Louco, né? É isso aí. Bom, Manolos, é isso aí. O unboxing de hoje foi curto. Hoje eu vou... Deixa eu desligar aqui, porque eu sempre esqueço de desligar e ficar comendo a bateria. Beleza? Eu espero que vocês tenham curtido esse unboxing. Valeu. Não esquece de deixar seu like, me seguir nas redes sociais. E tamo aí até o próximo vídeo. Valeu. Falou. Oi. Tchau.